Música Sua! 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 Su imbecil! Alguém deve ter passado o call Alguém não né? Foi o pessoal do orfanato Como é que a gente vai fazer pra sair daqui desse jeito? Sei lá, eu vou sair daqui de qualquer jeito Vai me roubar! Uma ladra, roubar outra ladra Ladra, polícia! Me dá! Acho que não tem mais ninguém Vamos embora, vai? Vamos, vamos Chiquititas